Férias, a Globo é a melhor viagem. Em janeiro, a programação que vai agitar as suas noites. Segunda, os filmes inéditos de Tela Quente. Bill Murray, Sigourney Weaver e Dan Aykroyd em Os Caça Fantasmas 2. Chuck Norris, Prado 3, O Resgate. Sem licença para dirigir. Jean-Claude Van Damme é o grande dragão branco. Terça, para quem não viu e para quem quer curtir de novo, os melhores de 91. Terça Nobre. Quarta, aulas noturnas inéditas da Escolinha do Professor Raimundo em Novo Dia. Quinta, um juiz revoltado com as falhas do sistema judiciário. Perseguindo, unindo criminosos a sua maneira. Justiça Final, série inédita. Sexta, as grandes reportagens continuam. Continuam. Denúncia, investigação, aventura. Globo Repórter. Em janeiro, nove e meia da noite. Globo e você, tudo a ver. Férias. A Globo é a melhor viagem. Tela Quente apresenta, os Caça Fantasmas. Numa nova e arrepiante aventura. Bill Murray, Ben Icroyd, Sigourney Weaver. Os Caça Fantasmas. Dois. Próxima segunda, em Tela Quente. Oferecimento Santo Shiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Deine si, tudo a verão. Beleza. Feito de saneas.